Influencer acusa Rafael Cardoso de paquera antes de separação. A influenciadora digital Tainara Nunes acusou o ator global Rafael Cardoso de dar em cima dela enquanto ainda era casado com a atriz e influencer Mariana Bride. Ela divulgou em suas redes sociais os prints de duas DMs, que são as mensagens diretas, que o protagonista de novelas como Espelho da Vida e outras lhe enviou pelo Instagram. Uma delas, a mais recente, trazia um emoji de coração. Essa polêmica vem à tona depois do vídeo desse atorzinho aparecer e ser divulgado nas redes sociais com uma fala de um outro cidadão inmencionável neste programa, porque senão a gente vai fazer com que você conheça ele, né? Que decidiu criticar a forma como o João Guilherme veste as próprias roupas, né? O que eu acho ainda mais absurdo são as pessoas quererem mandar na maneira como as outras se vestem. Se eu quiser, o wall, o wall, claro, nós estamos ao vivo aqui no wall e tal, mas se eu quiser aparecer de roupão aqui como já aconteceu, eu apareço de roupão e sem nenhum problema. Algumas pessoas vão notar, outras vão ignorar porque eu não estou aqui, dentro do contexto de Splash, né? A gente está na editoria de entretenimento atual, eu não estou aqui amarrado a um estereótipo, né, o Yas? E eu acho que a gente precisa começar a respeitar mais as outras pessoas. E veja, depois dessa polêmica, porque o que acontece? Esse... não dá para chamar de humorista, né, Yas? Mas vamos concordar aqui que não dá para chamar de humorista, é impossível você rir com qualquer... Se você estiver tendo um ataque de riso, é só você assistir os vídeos do rapaz que você para de rir automaticamente. É... ele publicou um vídeo criticando as roupas do João Guilherme, depois esse ator que você viu aí repostou, aí virou uma polêmica, e aí veio essa moça, né, Tainara Nunes, que acusou este ator, Rafael Cardoso, de dar em cima dela enquanto ele estava casado com a atriz e influencer Mariana Bride. Então, a gente vê aí a incoerência, né, porque assim, criticar a roupa do coleguinha pode, agora trair está liberado. Eu não diria nem incoerência, Dieguinho, eu diria que isso é mais comum do que a gente imagina, a tal família tradicional brasileira, não estou dizendo, entendeu, o que seja, é, sabe? Eu acho que isso, inclusive, é bem comum, é criticar atitudes, né, dos outros e fazer pior, né, porque, afinal de contas, seja lá o que o João Guilherme esteja fazendo, ele não está afetando ninguém, ele está vivendo a vida dele, está usando cropped, não está usando cropped, não interessa, mas aí, entendeu, é você condenar o outro, é você dizer que o outro é hipócrita, que o outro é isso, que o outro é aquilo, quando, na verdade, o hipócrita é você. A gente vê vários exemplos disso aí nas nossas famílias, com os nossos amigos, na mídia, entende, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Eu não fico surpresa, na verdade, eu até fico surpresa, porque eu imaginava que ele fosse uma pessoa diferente, mas a decepção, ela é muito grande, né, porque, afinal de contas, a gente imagina que as pessoas têm o mínimo de bom senso, né, que as pessoas têm o mínimo de, sei lá, o mínimo de, não sei exatamente qual é a palavra, mas que eu vou colocar bom senso, porque é só pensar antes, sabe? Ele falou assim, ai, eu não assisti o vídeo, eu acho que fica até pior, sabe? A emenda fica pior do que o soneto, e aí toma um fecho bem dado, como o Igor Hickley deu, não só nele, como nas outras pessoas, e depois fica se lamentando, dizendo, ai, o Igor Hickley quer lacrar, ele não quer lacrar, ele está simplesmente falando da realidade. Se você se deixa afetar por uma coisa tão pequena, literalmente, porque o croppedzinho do João é muito pequeno, a masculinidade frágil está fazendo o papel dela, e você está simplesmente mostrando para a gente que tudo que o João Guilherme e outras pessoas falam, é verdade, e veja, o João Guilherme é um cara branco, entendeu, cis, e é isso, e vocês se afetam por muito pouco, muito pouco, porque simplesmente não conseguem entender que o mundo mudou, e que bom que o mundo mudou, eu falei isso ontem aqui. A gente está usando o João Guilherme de exemplo, gente, mas é porque o caso foi com ele, mas assim, existe uma geração nova se formando com pensamentos muito diferentes da geração antiga, e que bom, inaceitável seria se a gente tivesse 2023 com a cabeça de 1974, aí não tinha como, entendeu, as pessoas precisam evoluir, só que o Rafael Cardoso e a companhia não evoluíram o suficiente e ficam reclamando de gente usando o cropped na internet, aí é realmente, né, espantoso, eu diria, espantoso. Exato, tá aí, essa é ele com a ex, tá, essa foto que você está vendo aí é a esposa, a ex-esposa dele aí. É lamentável, lamentável, mas a gente vê aí, portanto, a coerência, a coerência das pessoas, né. Agora, quanto ao outro rapaz que eu não mencionei o nome aqui, eu fiquei feliz que vocês também não mencionaram, então é sobre, ah, se bem que teve um aqui que mencionou, mas não vamos, precisamos falar, né, do moço não, que inclusive já teve o perfil derrubado trocentas vezes, né, nas redes sociais, é uma coisa que acontece geralmente com gente sem noção. Gente sem noção tem o perfil derrubado constantemente, né, porque pessoas assim não deveriam nem estar na internet, né, acabam propagando uma série de preconceitos, crimes e até mesmo desinformação, como a gente viu nos últimos anos aí nesse país. Certo? Um... Tchau.